Yo, really, this shit crazy Biz on the track Perse, mole, vadia, chupa, engole Honey, Hawkins, bitch, meus bolsos tão flooded Fácil, money, vocês só fazem meu wall Big drip, yeah, yeah, sua bitch ama o meu salsa Pouço brilha minha corrente, brilha tanto que parece viviês Mano, eu tô aqui na zona norte e daqui eu não vejo vocês Tropa do hit no spot, sexta-feira eu tô no school Caixa 2 tá caixa forte, clique com o pelo azul A tal do CP no copo, yeah For real, yeah, Loda, Gamer, Mercedes, yeah, bitch Money talk, money dance, I'm a red, no meu jeans Christian, Dior, design, go flexin Se walk, 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 se walk Você, mole, vadia, chupa, engole Honey, Hawkins, bitch, meus bolsos tão flooded Fácil, money, vocês só fazem meu wall Big drip, yeah, yeah, sua bitch ama o meu salsa Se walk, 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 se walk Se walk, 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 se walk